Aqui a gente vai explorar e ocupar. Príncipe Negro Desmascarado. Então, quantos vampiros tem lá exatamente? Derrotou o Gashnag e o Príncipe Negro. Controle mais 2 da provincia local. Defesa pessoal dorar mais 10% de chance de ferir agressores para heróis na provincia local. Primeiro eu não vou usar Javali de Guerra. Prefiro que você fique sem multaria. Que bicho é esse? Qual bicho? Posseira chata. Agora com certa evasão. Essa é a minha frente. Posseira chata. Eu sou o cancerista foi em marcha. Posseira chata. Para romper esse circo. Vamos lá! É o que vamos lá. Estava de poder Estava de poder. Já foi chutado. Vamos lá para fora! Galbara! Nossa, tem 3 marcos em Galbara! Esse é bem ruim, esse é ok, com dinheiro. E o outro é de orque selvagem, normal. Vem para cá que tem que achar essa coroa. Veja o carrion! Questão de honor. Faz esse aqui que parece a liberal dirigível dos Goblins. Melhor tesourinho, que é mais renda para a gente. Melhor barakvar. Esse daqui é só level 3. Então... Tira isso! Tira isso! Tira isso! Acho que é isso. Senão eu vou ficar sem dinheiro. Tem. 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 Amém. 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 Aquele deserto de lobo que eu fiz ali, eu nem sei se vai ser viável para a gente bater no... em Zurbar, mas a gente vai testar. Isso aí, vai embora daqui... Já apanho feio... Não, obrigado. Não, obrigado. Não, obrigado. Eu vou atirar de boa. Como a gente tem um grande histórico de esquemas com o Quick para atacar o Itapicos em conjunto contra o Belegar, eu vou oferecer meus serviços para enfrentar cada cara que é azul por um preço. Não, obrigado. Não, obrigado. Eu sou um arqueiro, não um arqueiro. Agora deixa eu ver o que eu vou fazer. Um arqueiro que parece bom aqui, hein. Quem precisa matar? Ele tem artilharia também ali já, né. Eu quero artilharia e quero esse Goblin aqui. Eu ouço você! Tem hora de matar! 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 Não, é basicamente isso, tem que dividir minha força. pressionar os blocos de lá, enquanto a gente fica aqui bombardendo eles aí vocês vêm pra cá, se bem que tem ferrolete pra caramba ali né não é uma boa ir pra lá não Se você está assistindo Você está morto de novo? Para cancelar a ordem é só clicar nessa mãozinha aqui Botão parar no teclado, quer dizer, backspace E aí Vou tentar ganhar essa aqui no estilo Skars Pegar esse ponto aqui, pegar esse ponto aqui e adeus Então depende de furtividade Coisa que eu acho que a gente já não tem mais E aí E aí Com certeza não, porque já estão indo pra cá E aí Agora galerinha E aí 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 Derrotados pelo trânsito. 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 É isso que eu trevo o outro. Se tiver aranha conseguir entrar aqui, acabou, hein? Boa sorte! Bicho briga aqui Cheguei na Arqueira A Anonymous soltou um rojão de qualidade extremamente duvidosa, deixando todos surdos por 11 reais de ouro Estou pegando pelos 11 reais Anonymous, vale pela pena Não é que eles vão matar! A Anonymous está fazendo isso Não é que eles vão matar! Quem nós vamos matar? O que eles vão matar? Não é que eles vão matar! O que eles vão matar? A Anonymous vai matar! Não é que eles vão matar! A Anonymous está em seu marco! Mas está bom. Deixa a Aranha brincar aí. A chance está pronta! A gente está pronta! A gente está pronta! Os goblins estão prontos! Os goblins estão prontos! Eu vou fazer isso! Eu vou fazer isso! Os goblins! Os goblins estão prontos! Os goblins estão prontos! Os goblins estão prontos! Eles estão prontos! Ele estão prontos! Os goblins estão prontos! Agora sim, vai pegar o caralhinho Estuador perdido Tudo dominado Muito bom, foi um bom cerco O maior estilo Skars aqui Enganamos todo mundo e estamos no meio da cidade do nada Ok, vamos spoiler ocupar aqui Matador de anões Mais uma vez o grande rei foi derrotado Mas não há dúvida que ele irá voltar algum dia Enquanto isso a famosa sala do tesouro Está aberta para visitas Derrotou o casador ao mato da Cagões Produção de recursos comerciáveis Mais 10% Para toda facção e renda gerada por todas as construções Mais 10% na província local Ok, ok, ok Aqui a gente vai colocar em cara que é azul Vamos pegar o level 2 Então vamos melhorar para o level 2 A seguida Vamos aumentar a exploração de povoados de novo Você está botando o ponto automático, não vou nem me preocupar Eu ia caçar a coroa, mas se esses caras vão vir para cima de mim vai ficar meio difícil Quem vai ter caçado é esse herói aqui para mim A possível localização Pelo menos ele não está com muita cidade, então acho que não está tão longe não Aqui talvez Está com 12 povoados, pode estar para cá então Vou até aqui Vamos caçando Estou acreditando que vamos deixar a live acabar com o número quebrado nessa doação Que absurdo Só mais 4 reais e a gente ia dormir feliz Mas sem número quebrado na live Mas não, vocês agentes do caos aí optaram por deixar a live quebrada Os deuses não vão gostar disso Tem que entender o que são esses pontos aqui, será que é o ponto que pode aparecer a coroa? Eu acho que não sei por que está aparecendo essa bolinha azul aí Bivac de orques selvagens Um bivac de orques selvagens é um montuado de tendas Ainda mais desorganizado que o povoado orque tradicional Pode melhorar essa daqui Toque cara, vou fazer sal como recurso Vamos fazer esse negócio aqui Dipósito do saque Os ermos são, bem, o nome já diz tudo Portanto quando você consegue muitos spoilers Precisa de um lugar seguro para guardá-los Alcança de um aumento em campanha mais 15% para próprios exércitos que começarem o turno nessa região Renda de espalho após batalha mais 3% para toda facção Mais 2% de saque para toda facção Chances de sucesso de emboscar mais 10% para exércitos na província E renda de pirar e espalhar mais 2% para todos os personagens Já espalmar essa construção aí que ela é muito boa Mina dos danicos Tomar as minas dos danicos Os deixa com a barba em pé Ainda mais quando os rapazes também arrancam as coisas Que brilha tudo Faz isso daí com certeza Oito picos Não vai fazer nada ainda Faz isso aqui também Então bom dinheiro investido nesse turno aí Agora retorno Agora é o tempo Eu gosto Eu gosto Eu não era muito bom em fazer combo não Eu só queria destruir o cenário jogando Dragon Ball A melhor coisa é destruir o cenário Soltar um especial para explodir a terra Aí vem aquela animação aqui Mostrar o planeta de vista de órbita Pegando fogo Aí começava a lutar no planeta pegando fogo Era muito doido Meu amigo quanto rato que tem aqui Eu vou sair doido Tchau, tchau. Tchau. Eu não vou usar ele. Arranca dente. Bota todo mundo para trabalhar, chefe. Bota os garotos para catar dente por aí. Renda gerada por todas as construções mais 5%. E vamos colocar agora... Esse aqui vai reduzir a manutenção em 20% da Infantaria Goblin. O exército do Skard que de muitos aí vão ficar quase grátis. Argos, planos? Bota todos eles! Bota todos eles! Bota ele e cobre ele! Não tem ideia. Vou pegar um agressivo. Vai ser responsável por cuidar dessas terras para mim, amigo. O Arranca está querendo pegar a cidade aqui mesmo. Achei que ia desistir. Nada. Deixe-me fazer nada. Deixe-me fazer nada. Deixe-me fazer nada. Eu vou! Eu vou! Como é o tempo? Eu sou o boss! Eu vou fazer isso! Pegue ele! Pegue ele! Eu sou o maior! Eles são lutadores! Eu acho que eu não sei onde vou colocar esses heróis ainda. O Malagor está quietinho, né? Aqui é o milagre, é porque eu não estou jogando facção de ordem. Se fosse facção de ordem, o bicho estava atacado aí. E aí? 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 A coroa do Nemesis corrompe tudo que toca, isolando cada pensamento sombrio. Ela distorce a mente de seu usuário, deixando um vazio pela loucura. Agora uma horda de goblins a descobriu e reinvidicou seu poder. Seja qual for a intenção deles, é certo que haverá morte e anarquia. Derrote o portador da coroa no local revelado para decidir o destino dela. Adoraria. Adoraria ir até lá. Cadê o Thread? Thread Rabotinho. Está em guerra com uma galera também. Com certeza vou abusar desse conflito aí. Deixa eu ver as províncias que você pediu aqui Milk. Eu estou com 7 províncias e 25 povoados. Você consegue ver isso clicando no símbolo da sua facção aqui no canto direito superior. Clicou aqui e você vê todas as informações da sua campanha. Grande e poderoso, Warboss! Eu acho que eu vou ajudar? Não vai dar para ir para lá agora né, já que eu estou aqui bater aqui em Zulfur. Vamos ver... Oh, meu! Oh, meu! Uncrashable! Caraca, 10.000 aqui, mano! Aí eu não resisto, né? Caraca, 10.000 aqui, mano! Caraca, 10.000 aqui, mano! Caraca, 10.000 aqui, mano! Eu vou botar a Terra Mater para você Grande G Espera liberar uns orquírio aí. Mas acho que dá para você pegar mais uns desses daqui. Nossa, 24 turnos. Tira esse aqui e vamos pegar o negócio de crescimento, pelo amor de Deus. Tira esse aqui. Lar sagrado das aranhas. Nas profundeiras da floresta espreitam os filhotes das criaturas. Sem panzinadas do além. De muitos olhos e muitas pernas. Corçãozinha, né? Delay. Não tem como eu teleportar para pegar essa coroa, né? Se não fosse Zulfo Burner... Essa coroa já estava na mão já. Quer dizer, na cabeça, né? Senão não vai fazer efeito. É só que vai acontecer. Firmão... O que é isso? Eita. Amém. 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 Quase chegando a meia hora de dar tchau, acho que dá tempo de fazer mais um turno ai. Acredito que o cara conseguiu fugir ainda. . 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 , . Não vai dar muito certo. Posso fazer com o Shaman Goblin de novo, provavelmente. Porque o último que eu tive morreu. Deixa eu mandar o nome de herói, eu estava com esse cara para nomear aqui, mas não é Shaman Goblin. Ah, tem Oracle Selvagem em Shaman também. Tinha me esquecido. Qual que é o nome? Nareba... Xeraku... Cuca. Esse incórdio talvez não tenha ficado muito bom, né? Nareba Xeraku, mas acontece. O que você quer? Vou deixar assim na verdade. Ok. Ok. Deixa eu dar uma concluída aqui no pedido. Já marquei, beleza. Já tem o nome também para o Orc das Terras Escuras ali. Tem que não colocar depois. Ah, qual é? Tem que pegar a coroa, velho. Ai, que desgraçado, né velho? Aqui... Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau. Tchau, fala suas palavras e eu decidi se você vive ou morre. Olha, até eu resolver essa treta aqui, acho que eu não vou recusar não, hein, Quick. Por enquanto, uma cor breve. Você não é confiável, eu não sou confiável, então estamos tudo no mesmo barco. Se eu trair o outro, está tudo dentro da lore, né? Vai pegar a cor e começar a atacar o Império, tem uma cidade do lado, velho, você é louco. Para nós vai ser ótimo. Tchau, tchau, tchau. 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 Tchau. Tchau, tchau. Tchau.